Oi, gurias, tudo bem? Hoje eu vou fazer um tutorial com batom preto. Eu postei esses dias uma foto de maquiagem, vou deixar ela aqui, e eu coloquei ela em preto e branco e o batom ficou super escuro, ele era um marrom e ficou tão bonito no preto e branco que eu resolvi reproduzir uma maquiagem. Então eu fosse usar um batom preto pra sair, tipo, que maquiagem eu usaria? Eu fiquei refletindo se eu faria um olho mais escuro pra ser bem ousado, se eu faria um olho mais claro. Eu não sei direito o que eu vou fazer, mas eu acredito que é algo bem iluminado pra contrastar com o batom. Não sei o que vai sair, mas eu tô ansiosa. E vamos começar. Eu vou fazer uma preparação de pele com vocês, eu tô com a pele limpa, eu utilizei um sabonete da Neutrodina que eu tô testando, vou mostrar pra vocês lá nos meus stories, as minhas comprinhas de farmácia. Então me segue lá, por favor. Eu quero chegar esse ano em 100 mil seguidores no Instagram. Não sei se eu vou conseguir, mas eu acho que eu vou conseguir. Passei também uma água micelar da mesma Neutrodina. Então eu vou começar borrifando essa água da Rino D. Eu vou passar também um primer, que ele é um pouco mais hidratante. Esse aqui da Maybelline. Ele é o Master Primer e tem um blur e um iluminador junto. Ele é meio rosinha e ele fica muito bonito, muito bonito mesmo na pele. Eu vou aplicar aqui, onde eu tenho mais poros. Olha. Ele tem um reflexo de luminosidade que eu quero que apareça nessa maquiagem. Como o batom vai ser super fechado, eu quero essa make mais iluminada e um que rosadinho. Então o iluminador vai ser rosado, o blush vai ser rosado. Eu vou combinar com três cores. Cores frias, aqui nos olhos, o preto e o rosado. Só esse iluminador já dá um viço muito bonito pra pele. Mas eu vou potencializar esse viço e vou utilizar esse iluminador líquido da Maybelline também. Ele é o Master Strobing Liquid e a cor é a Light. Ele é bem rosinha, olha. E eu vou aplicar aonde eu quero que fique iluminado. Aqui nas laterais, no centro, aqui. Pode espalhar com a mão, pode espalhar com uma esponja. Eu até passei demais. Acontece, né? A mãozinha é pesada. Eu vou dando batidinhas pra esse iluminador concentrar bastante. Esse iluminador líquido, ele é específico pra utilizar embaixo da base. Olha, olha isso. É isso que eu queria, amor. Eu vou passar essa base da Dylos. É uma base de alta cobertura. Eu queria uma base de leve cobertura. Então eu vou tentar fazer com que essa base fique fininha. Eu vou passar um pump só. Vou colocar isso aqui de base. E vou aplicar direto com a esponja. Aplicando aqui no centro do rosto. Porque é onde eu quero mais cobertura. E o que vai sobrando na esponja, eu vou aplicando no restinho. Olha, bem de levinho. Dando batidinhas. Não arrasta assim. Só dá batidinhas, tá? Ela é uma base que tem uma ótima espalhabilidade. Já apliquei em quase todo o rosto. E ainda tem um monte aqui na minha mão. Vou pegar um pouco mais e aplicar aqui na testa. Que eu tô com umas espinhas safadas. Olha, já consegui aplicar no rosto inteiro. Aqui no centro ficou com mais cobertura. E agora só em alguns lugares específicos. E na olheira, pra dar uma leve iluminada. Eu vou aplicar o corretivo da Bruna. Esse aqui é o BT10. Eu vou aplicar em cima das minhas espinhas também. Que é essa aqui, aqui, aqui. Aqui na lateral do nariz. Pra durar mais. E abaixo da boca. São lugares que costumam craquelar. Costumam sair primeiro. Na minha concepção de maquiagem com batom escuro. Eu penso que a pele tem que tá bem bonita. Então eu peguei o Maquie na cor Vanilla. Com a pontinha da esponja. Eu vou aplicar bem pouquinho. Só aqui na olheira. Porque o acabamento desse corretivo. Desse camuflador é muito bonito. E ele dá uma super cobertura. Por isso que eu vou colocar um pouquinho aqui. Esse é amarelado demais. Mas no final vai dar tudo certo, tá? O meu deveria ser o Snow. Ou um pouco mais rosado, talvez. Uma mistura. Principalmente aqui no centro do rosto. Que é o primeiro contato que a pessoa tem contigo. Eu gosto de deixar bem cobertinho. E como esse corretivo tem esse acabamento bonito. Eu senti necessidade de impor, viu? Agora sim. Uma pele bem linda. Eu vou selar tudo isso com o pó da Playboy. Ele é o pó 01. Eu vou pegar com a bundinha da esponja. Que é a parte retinha. E aplicar aqui abaixo. Pressionando. Porque tem três camadas de produto aqui. A base. E os dois corretivos. Então precisa estar bem seladinho. Principalmente esse corretivo da Maquie. Que ele é um soft matte. Na verdade ele é quase um soft matte. Porque ele não fica tão sequinho. Mas ele seca sim. Só que em mim eu sinto a necessidade de selar esse produto. Senão vai acumular. Ele é um produto muito grosso. Então tem que tomar cuidado e utilizar ele. Vou aplicar aqui no queixo também. Em cima da boca. Para deixar essa pele bem perfeita. E aqui na testa. E quando eu quero praticidade. Eu utilizo sempre tudo com a esponjinha. Mas agora eu troquei o pincel. Eu peguei o MS2 da Maristade. E eu vou terminar de selar essa pele com o pó da Bruna. Que ele é o mais novo físio. Eu estou testando ainda. Eu achei ele muito bom. Só que antes de começar a usar em cliente. Eu preciso testar muito ele. Por isso que eu não dei meu feedback geral. Ou fiz alguma resenha. E o acabamento dessa pele. Fica muito. Muito aveludado. Sério. Muito. Eu queria que vocês conseguissem tocar. Quem lembra do meu xodó. Da Rinode. Eu vou pegar esse ladinho. Mais clarinho. E ele tem um tom fechado também. Então eu já estou entrando na harmonia da maquiagem. Não vou utilizar um tom quente. Porque os olhos vão ser cores frias. Por isso. Então aqui ó. Ai ele é lindo. Eu adoro. Esse contorno. Sério. Eu adoro. Principalmente para quem é clarinha. E aí é aquela mesma medida né. Que eu sempre falo para vocês. Que é na diagonal da orelha. Três dedinhos da boca. Olha que bonito. E eu vou até subir um pouquinho. Eu tenho gostado bastante de fazer esse efeito. Eu acho que dá um contorno bem bonito. Eu vou aplicar aqui também no queixo. Um pouquinho. Eu sempre aplico aqui tá. Se algum dia cortou na edição. Saiba que eu apliquei. E aqui na testa. Só um charminho. Na entradinha aqui dos cabelos. Em homenagem a vocês. Eu vou fazer o contorno no nariz. Eu não gosto. Não adianta. Eu não gosto. É para foto, filmagem. Para técnica. Eu acho muito interessante. Mas eu pessoalmente não gosto. Só que vocês gostam né. Então eu vou fazer. Peguei um pincel de esfumar. E vou aplicar aqui ó. Um pouquinho. Bem pouquinho tá. E como essa sombra é fria. A sombra se cria facilmente. Olha isso. Vocês podem ver que na lateral não aparenta né. Aqui também não aparenta. Mas de frente ele afina muito. Para mim esse é o maior segredo do contorno no nariz. Que ele tem que aparecer quando tá de frente. Mas quando tá na lateral tu não consegue ver. Esse pincel aqui é o número 15 da Vult. Número 15 né. Número 15. E de blush eu separei o rosadinho. Esse é da Febo. A cor cerejeira. Cerejeira. Achei que era cereja. Ele é super rosado. Quase neon. Eu vou aplicar com esse pincel aqui da Macrylan. Gente meus pincéis saíram toda a numeração. Por isso que eu não sei. Por isso que eu não falo. Eu vou aplicar aqui bem na maçã. Vai pegando aos pouquinhos. Para tu construir a cor tá. Senão vai ficar uma chinelada. Principalmente esses blushes que tem uma cor muito artificial né. Então bem pouquinho dele funciona. Mas muito não. Ele não tem brilho. Ele tem uma leve cintilança. Então por isso que é fácil de esfumar esse blush. Eu vou aplicar aqui também no nariz. Aqui na raiz do cabelo. E no queixo um pouquinho. Um pouquinho mais de bruma. Deixar bem molhadinho. Para poder aplicar o iluminador. Eu vou utilizar. Deixa eu ver quanto eu separei. Dois iluminadores. Também mais rosados. Eu vou aplicar primeiro o Show Gold da MAC. Que ele é um dourado. Um pouco de rosa. Deixa eu pegar um espelho aqui. Ai agora vai. Olha que lindo. Ai meu Deus. Vai ficar perfeito. Ai talvez eu use só ele. Sabe por quê? Quando eu passava ele nos vídeos. Nunca parecia ser tão bonito. Mas acho que agora eu acertei. Na iluminação. Ai meu Deus. Esse iluminador é muito bapho. Apliquei até demais né? Olha que bem no ossinho tu aplica. Aqui no... Não. Aqui agora eu vou pegar o iluminador da POA. Esse aqui é da Amanda Pastore. Essa ela deixou aqui. Eu tô usando ainda amiga. Eu preciso te enviar isso. Meu Deus. Daí esse aqui da POA. Eu vou aplicar aqui. Na pontinha do nariz. Com o dedo. Ó. Um pouquinho com o dedinho. No arco do cupido. E aí no queixo. Porque ele não tem essa pigmentação rosa né? Aí não fica tão chamativo. Agora eu vou voltar com um pouquinho de blush. Só pra ficar mais esfumadinho. Esse iluminador. Hum. Agora sim. Perfect. Perfect. Na sobrancelha. Eu não vou fazer nada demais. Eu já gosto muito do formato que ela tá. Eu tirei o excesso esses dias. Pra gravar o tutorial da Fran. Ai cara. Eu adoro minha sobrancelha assim. E como eu quero que a tensão chegue só pra boca mesmo. E o olho vai ser só um complemento. Eu vou aplicar uma máscara. Que eu comprei na loja Bela Nova. Eu tenho cupom de desconto nessa loja. É Tainara10. Pra 10% de desconto. Ele é uma máscara pra sobrancelha da Vult. Então tem um pouquinho de cor. E ela segura bem o meu pelinho. E dá uma coloração bonita. E eu vou botar ela todinha pra cima tá? Esse produto eu gosto. Porque eu tenho uma leve falha no centro da sobrancelha. Então entre os pelinhos. Como o meu pelé é muito grosso. Se falta ele em algum lugar. Fica tipo uns buracos. Então com esse produto eu sinto que ele dá uma leve preenchida. Na verdade ele só pinta os pelinhos né. E como eu não tenho mais batom preto. Eu vou pegar esse lápis da Eudora Soul. E eu vou passar o batomzinho. Vou ver. Acho que vai rolar né. Vai. Vou ficar quietinha. Pra boca ficar bem bonitinha. É meio azul eu tô achando. Sabe? Ai. Pra pretear um pouquinho mais. Eu utilizei esse. A base de sombra preta da Eudora. É Aqua Fix. Meu Deus. Sombra retrátil para os olhos. Agora ficou bem pretinho. Ainda eu vejo um azulado. Mas acho que é normal dessas sombras né. Ficou bem bonito. E ele é mais fácil de aplicar. Porque é mais grossinho ó. Então se tu não tem batom preto. Não tem problema. Hum. Tá pra ti com essa boca gótica. Quero ver eu tirar. Acho que não vou conseguir tirar. Então. Vou começar os olhos. Eu comecei utilizando o camuflador da Maquia. Amarelinho. Toda aquela coisa de fixação de sombra. De camuflar qualquer sujeirinha que tenha no olho. E aí já vem com essa Naked. E pega o tom. Esse tom marrom acinzentado. Mas ele não chega até o fundo cinza. Ele é bem neutro na verdade. Só que perto de uma cor mais quente. Ele fica cinza. Entendeu? E eu vou começar a fazer. Como se fosse um delineado grosso. Com o pincel de esfumar. Eu acelerei um pouquinho. Porque eu demorei muito nesse processo. E eu não quis cortar muito. Pra vocês verem. Eu vou reaplicando. E aplicando ele. Sempre nesse formatinho. Na diagonal. Volto com o pincel limpo. Sempre que eu utilizar esse pincel azul. É porque ele tá limpo. Tá? E esfumo todas as bordinhas. Esse processo parece simples. Mas ele demora um pouquinho. Até tu conseguir fazer com que. Essa sombra fique super esfumada. Eu peguei o pó da Bruna. Pra me ajudar a selar toda a pálpebra. Que eu tinha esquecido. Já que eu não vou utilizar cores. Nos outros lugares. E aí sim. Eu vim com esse tom. Ele não é o tom preto. Porque. Eu sei que não é. Mas ele é um. Ele é um quase preto. E esse tom. Eu apliquei em toda a extensão dos cílios. Pra dar uma escurecida. E dar profundidade também. Depois eu volto. Com o pincel menor. Ele não é de esfumar. É de aplicar sombras. E eu apliquei o primeiro tom. Ele ficou mais escuro. Porque esse pincel é de precisão. Então deixa a sombra mais precisa. Volto com o pincel limpo. E esfumo tudo isso. É importante ter essa construção de cores. Peguei esse tom amarelado. Pra me ajudar a esfumar o marrom. Eu achei que o tom não estava dando muito certo. Com o meu tom de pele. Já que eu tenho subtom amarelado. Então esse amarelinho. Deixou a maquiagem mais pertencendo a pele ainda. Ficou muito natural. Muito bonito. E tu tem que prestar atenção nessa transição de cores. Peguei esse pigmento. Ele é tipo vanila. Que tem o fundo dourado. Só que tem o fundo rosa. Eu vou deixar o nome dele aqui embaixo. Porque agora eu não me lembro. E com ele. Eu iluminei abaixo da sobrancelha. E depois. Pra dar uma iluminada nesse olho. Eu peguei esse pigmento da Inglot. Número 53. Se eu não me engano. E apliquei ali no cantinho interno. É bem pouquinho. Não muito produto. É só pra dar um charme. E fazer o olhar ficar mais iluminado. Muita máscara de cílios. Essa máscara é da Maybelline. Apliquei bastante mesmo. Eu ia aplicar uns cílios postiços. Depois eu vou mostrar. Ele é super fininho. Só que ele é comprido. Mas eu queria que ficasse com um ar de natural. Então pra isso acontecer. Além de eu aplicar uns cílios pequeno. Sem muito volume. Eu dou volume nos meus cílios naturais. E aí sim. Ninguém vai perceber que tu tá de cílios postiços. Peguei esse pincel limpo. Terminei de esfumar. Aquele cantinho ali. Seco meus cílios postiços com os lábios. E aplico. Depois de aplicar os cílios postiços. Eu voltei com um pincel. Ele é um pincel chanfrado. E com a sombra mais escura. E escondi a colinha. E fui aplicando. Meio que esfumando. Pra não precisar vir com um pincel muito grande depois. Tá? Ele é um pincel bem pequenininho. Eu gosto muito dele. É da Playboy. Pra finalizar os olhos. Eu volto com a máscara de cílios. Aplico bastante. Pra fazer com os cílios se unam. E a maquiagem princesa tá pronta. Simples. Fácil de fazer. Fácil de reproduzir. Muito, muito bonita. Eu postei uns stories ontem. Gente, choveu de menina pedindo tutorial. Porque o simples encanta também, né? Eu vejo perfeição das coisas simples. E aí, bonecas? O que vocês acharam dessa maquiagem? Ficou algo mais... Gente, é uma maquiagem que tu consegue utilizar em qualquer situação. Tanto noite quanto dia. Obviamente trocando batom. Mas eu achei que eu consegui balancear muito bem o tom do batom. Algo bem escuro, fechado, com os olhos. Trouxe uma delicadeza. Eu achei esse olho bem delicado. E a maquiagem em si... Tipo, com essa blusinha, esses acessórios, eu acho que eu usaria sim. Pra ir numa baladinha. Pra ir em um lugar mais descontraído. O que vocês acharam desse olho? É super simples de fazer. Tu vai conseguir fazer em casa com os produtos que tu tens. Óbvio que tu pode trocar a sombra. Pode trocar as cores. Pode trocar a cor do glitter também. Mas eu achei que ficou bem interessante. Eu não fiz nada parecido no canal, eu acredito. Se tem alguma coisa parecida, é tipo, muito antigo. Técnicas completamente diferentes. Hoje eu sinto que a minha maquiagem é muito mais simples e mais didática e rápida, sabe? Eu não fico enrolando pra fazer uma coisa simples. Mas não deixa de ser muito bonito também. É isso. Eu espero muito que você tenha gostado. Te inscreve aqui no canal pra aprender mais makes. Pra me ajudar a chegar nos 300k. Um beijo. Fica com Deus. E tchau. Até os próximos vídeos, lindinha.